E aí galera tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Goodies Galera é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando vocês aí Tipo, a mirar de longe Muita gente aí fica me pedindo dicas Pra Isaías como é que mira de longe? Isaías como é que mira de longe? Galera meu nome é Isaías Dante, nome do canal Eu troquei há pouco tempo Eu estou me acostumando ainda com o novo nome Quero que vocês vão se acostumando e assim Todo mundo que me vê na rua Eu não quero que me chame de Isaías Dante, certo? Quem é inscrito aqui do canal Eu quero que me chame Mago das Goodies na rua Porque aí eu vou saber que é inscrito do canal Se você me chamar que é Isaías Dante Aí eu vou pensar que Você me conhece mesmo Já é uma pessoa íntima Ou já conhece, já me viu de algum lugar Então se você é de Crisópolis Ou de qualquer lugar que me vê Só me chame de Mago das Goodies, ok? Porque aí eu vou saber que é um inscrito do canal É uma forma de eu saber Por isso que eu troquei mesmo Já para eu saber que é inscrito do canal É uma das formas E galera, eu vou estar aqui mostrando vocês aí A técnica aqui de como mirar longe Pessoal, é o seguinte Para vocês aprenderem a mirar aguda de longe Primeiro você tem que saber Mirar Ela de perto Já aprendeu a mirar de perto? Ó Beleza, a aguda já está mais longe Pulou Foi Pulou Então eu vou passar as dicas aqui para você rapidinho É o seguinte Para você aprender a mirar aguda A mirar Você tem que saber mirar Eu fiz um vídeo ensinando Como você mirar de perto Certo? Aí você vai aprender a mirar de perto Para você querer mirar aguda de longe Tipo, tem seu inimigo que está longe Vamos supor Que ele é seu inimigo que está bem longe Para você ir no seu inimigo Você tem que ter no mínimo força no dedo Porque se você errar Você vai passar mil por hora E vai ficar bem longe dele Aí a chance dele errar é muita Igual você errou Ele vai errar também A chance dele errar é muita Então, a primeira coisa É ter que ter força no dedo Como ter força no dedo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando como jogar aguda com muita força Então eu vou deixar o link aqui No vídeo na descrição Desse vídeo aqui O link de como jogar aguda com muita força Vai estar aqui Na descrição desse vídeo Então galera Vocês tem que ter tipo Vocês tem que saber mirar de perto Para você querer mirar de longe Você tem que saber mirar de perto Você tem que ser evoluído Agora se você evoluiu Já sabe mirar de perto Já sabe bater aguda Já sabe jogar com muita força Então Você vai procurar um terreno bom Que o meu aqui está muito ruim Para jogar aguda Está cheio de mato Está cheio de tombo Então por enquanto Para mim Tipo Hoje Eu estou fazendo só Indicando Só estou ensinando a vocês aí A técnica Certo? Depois eu vou fazer um vídeo Mirando de longe Galera é o seguinte E quando vocês for mirar aguda de longe Por exemplo Aguda está lá longe O que você vai fazer? Você vai concentrar Tipo Vamos supor que a aguda está bem longe O que você vai fazer? Com seus dois olhos Você vai se concentrar bem na aguda Bem no meio da aguda Pode fazer isso De longe Você está no seu lugar Você vai Concentrar os seus dois olhos na aguda Conforme você vai Conforme você vai Concentrando na aguda Você A sua mão Vai indo para o lugar Que você acha que ia Tipo Ah se eu só soltar a aguda no meio É tipo Seus dois olhos Vai meio que formar um V Tá ligado? Vai formar um V Quando você mirar Vai ficar esse V E aí sua mão automaticamente Vai fazer isso daqui Vai querer colocar a aguda Para a aguda correr no meio desse V Entendeu? Aí Você vai ver Quando você imaginar isso Você vai ver Que vai poder ficar meio que um V Aí a aguda vai ter que percorrer Nesse meinho aqui Porém longe Tá ligado? Você vai imaginar a aguda longe Vai aparecer esse V A sua mão automaticamente Vai ir na aguda certinho lá Vai mirar certinho Aguda Se você Não é obrigado você acertar Nem se a aguda passar aqui Por exemplo A aguda está aqui Passar aqui pertinho Passar aqui pertinho Passar aqui pertinho Já fica alegre Porque É muito difícil Você chegar nesse nível aqui Nesse nível Agora se você acertar Beleza Agora se não acertar Passar perto Fica alegre Porque Não é muito Não é fácil Até pra eu mesmo De longe É muito difícil É Gravar Tipo acertar Então Você Tipo Fazendo essa técnica Aí Você tem que tipo Quando você For jogar Você tem que estar bem Concentrado No que você está fazendo É Tem que estar bem Concentrado No que você está fazendo E Aqui galera Também tem vídeo No canal Ensinando como Dar paradinha Certo Você vai aqui Dar a paradinha Deixa eu ver se eu consigo Dar uma paradinha Aqui É Foi boa Então Esse aqui Foi o primeiro vídeo Esse vídeo Aqui é só Pra dar Tipo É só pra passar As técnicas Pra vocês De como mirar Mas não vou fazer Um vídeo aí Na prática É porque galera Ah É porque galera O coisa aqui Tá ruim Como é O chão Tá muito ruim Então Espero que vocês Estejam gostados Dessa técnica Aí você tem que mirar Com dois olhos Certo Não é só com não E se concentrar Deixar a mão Bem concentrada Certinha E aí você vai E joga Pra isso Você também Tem que ter força No dedo Se não tiver Nem vala Nem jogue Vai encostando Até você conseguir Dar o bote Então galera Esse é o canal Mago das Good E é o seguinte Nesse vídeo Nesse canal Eu quero que vocês Aí Deixem o like Se inscrevam aqui E eu quero que vocês Me ajudem a formar Um maior canal De Good Do Brasil Não é de Chris Hop Não é do Brasil Tá ligado Será que vocês conseguem Falou galera Tchau 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 Tchau